o pessoal que recebi aqui o meu vapor ao escovarna vou abrir isto para tentar abrir até primeiras impressões está novo comprei em segunda mão porque acho que estava a um preço bom e pelo que ele me descreveu mal usou por isso vamos cá ver o que é que isto traz estou a filmar aqui com o telemóvel agora assim de repente traz o computadorzinho da vapor vejam lá que ainda tem o plástico vizinho do screen isto é o sensor de temperatura do ar aqui os cabestores traz vários suportes este para guiador mais fino este para outro guiador que no princípio vai ser o que eu vou usar traz duas braçadeiras agora o sensor de velocidade aqui a parte da velocidade o sensor de velocidade aqui estou a passar os imunes vamos ver se eu consigo tenho aqui o imune do que eu faço no super bom isto supostamente ao passar depois na roda no sítio certo a contar a velocidade a funcionar isto que se quer Eu acho que é o mais importante, pelo menos para mim, que é parte do sensor da água, isto não é plástico, isto é alumínio, já tem aqui o sensor instalado, que o outro colega instalou, é só ligar o tubo a cada lado. Traz aqui o cabo para o contrarretações, que é este, que isto depois há de ser enrolado na parte da vela, como o manual explica, a parte dos RPM é muito importante, como é que se instala, aqui a parte do sensor da roda, e pronto, entretanto, eu também vou filmar e instalar isto na mota, para vocês também verem e terem uma ideia geral, e até já.